Ô Gabo, deixa eu só se eu parava aí, Guilherme Olha lá as branquinhas lá Aí ó o pipão, ó Branca de neve Vai Vitor, anda na branca aí Corta esse pipão aí, mano Vai que tá no Youtube, vai que tá no Youtube Vai Vitor Vai Vitor E aí galera, ó Lotado Eles lotam Aí vai, vai no vermelho O vermelho é o periódico Safado Não, cara, ela que é branquinha É, ó lá Nossa, ela não pegou Dois, tá só com um pedacinho de linha, ó Cê tá louco Vai no dedão ali, vai no dedo Se você conseguir jogar por baixo ali, ele não escapa Porque o dedo é chileno, né É, ó aí É, o Du vai conseguir É Se ele virar num machado, não sei Sério Cê vai ficar com fofinho ali Vai Vitor, é agora Sai correndo, Vitor Vai lá Tá lá, belíssimo Dá uma emenda na grandona aí, ó Aí, vai lá no dedo, ó Ah, o moleque deu uma machadada na orelha dele É Esse moleque aí é bom, né Ó o chapéuzinho dele, tô sendo um gordinho Aí, foi Aí, foi Quarenta e eu tinha que trazer uns trem pros meninos já Aí, eu falei Ah, então cê vai embora pra casa Cê fica mais sua mãe lá na loja Amanhã cê vai lá pro gato E ele foi pra festa ontem Falei, moço E ele vai hoje de louco, né Eu acho que hoje ele não vai não Mas amanhã ele vai, que é o tal do Da pipoca lá Eu acho que amanhã, hoje é o tal do Amado, né Amado Batista hoje Olha a tarde, velho Pra vender vai, né Ah, vendeu Vendeu tudo, mano Os ingressos? Tinha poucas mesas É dois mil e tanto Por causa da mesa deles Cara, era do Ferramalho Pecuária, né Isso aí, galera Ó O 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